Música 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 Essa carta não é. Olha. Essa aí é a carta da gente, né? Essa aqui é a carta. Música Chico, olha. Ah, é desenhado com caneta. Com caneta. Olha. Olha Chico. Eu com a câmera. Você com a câmera. Você com o negócio. Com um bolinho na mão. Olha o Murilo com outra câmera pequenininha. E de chapéu, olha. É o sonho dele. E ele gosta mesmo. Olha o fogão de lenha, gente. Gente, tá muito fumacente. Pera aí que eu já tô indo. É, deixa aí. É essa aqui. Olha a sua casa parece um hospital, Alexandrina. Olha a Cruz lá. Olha a Valdomir onde tá. A Valdomir tá fazendo aqui no telhado, gente. Na janela. Ela colocou aquela portinha ali do meio. Sabe ali quando ele fica naquela porta do meio? Ah, sei, sei. É ali. Aí, fala o que que tá escrito aí. Ela escreve muito bem, gente. Eu assisto todos os seus vídeos. Eu queria estar aí pra comer tudo com Lívia. Que cidade que é, Alexandrina? São Paulo, né? É São Paulo. Tem o endereço. Tem o endereço. Olha aqui ao lado. Ah, mas quem escreveu foi outra pessoa, não foi? Aqui? Eu não sei. Foi outra pessoa. Pode ter sido a irmã dela. É. Nunca vamos te esquecer. Tudo de bom pra você. Minha família te ama. Manda um forte abraço. Não deixe ninguém mudar você e o nosso passado nos fortalece e Deus nos engrandece. A Lívia fez para você os desenhos. Liga se você gostou neste número. Se você gostou. Olha. Meu filho Ricardo, o número dele. É do coração. Sempre vou lembrar de vocês. Olha a mesa lá pra todo mundo comer. Então, olha. Olha a geladeira. Cheia de coisa em cima. Como é? A geladeira. Como a minha geladeira vive cheia de coisa em cima. É. E essas coisas aqui? Que que é? Aqui? É. Aqui eu não sei se é ela e acho que é aqui. Ah, talvez é eles, né? É. É. Olha. A vó e tudo. Uhum. Que legal. Não é, menina? Nossa, que coisa mais linda. Nossa, é um pedaço de papel, mas é muito cheio de carinho isso aqui. Não é verdade? Com certeza. É muito. Porque, olha. Sete anos. Que coisa mais linda. Olha. Olha o meu lenço. Alei, olha. Até o lenço na cabeça ela fez. Olha o tamanho do Murilinho. Olha o chapéu do Chico. A cabeçona do Murilinho. É, ele pegou o meu chapéu, né? É. A língua de fora, amor, piscando. Quem? Eu? Você. A língua de fora. Você piscando. Como é que foi? Eu não sabia que eu era assim também. Está perfeito. Está maravilhoso. Nossa, mãe do céu. Eu vou levar na hora. É Lívia, né? É Lívia, é. Vamos lembrar, então. Vamos falar na hora. É. Vamos voltar para a banana, dona? Vamos voltar para a banana. Que foi? Olha o cheiro. Cheiro bom, é? Não está cheirando? Está cheirando gostoso, é? Nossa. Nossa. Inovaçores vende isso aqui na feira. Vende na feira? Vende. Mas como ele vende? Dentro do pote? Dentro do pote. É. Nossa, o Chico trouxe a banana no ponto bom. Esse daí você acertou, Chico. Esse eu acertei? Olha, só não vai jogar o filme fora. Porque outro dia pode você não achar dessa banana aqui. Igual assim, olha que ficou no ponto bom. Não desmachou, tá vendo? Está lindo. Eu fazia assim. Aí eu lá, que eu ia fazendo, sentar em pézinha numa cadeira. Dez anos. Aí eu cochilar. Opa! 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 Não era? Tem hora que eu penso assim. Mas outro dia uma moça me ligou chorando que também ela passou por isso também. E você ficava todo o tempo do doce? Todo o tempo do doce. Aquele tachão assim de cobre era grandão, não era esse aqui. Ela fazia aquele monte. Era dois caixas de banana que ela colocava. Nossa, deixando. Era muito naquele tacho enorme. Era para mandar para os filhos lá em Salvador. Mas foi bom. Foi ruim no ponto que eu tinha dez anos. Era muito pequena para fazer isso. Mas foi bom porque até hoje eu não esqueci. E tem coisa que hoje, eu faço hoje e esqueci. Como é que antigamente, isso aí eu fiz antigamente. O rapaz falou assim para mim que ele cozinha. Ele adora cozinhar. Mas ele anota tudo no caderno. Ele disse assim, Alexandre Lina, e como que você consegue cozinhar sem caderno, sem nada? Eu disse, eu consigo. Eu consigo. E o de leite era pior, Adriana. O de leite. Porque o de leite pulava. Esse daqui era o melhor que eu fazia. Porque eu só ficava assim de junto olhando e mexendo de vez em quando para não queimar. Mas o de leite pulava. De goiaba. De goiaba pulava. E naquela hora ele estava cochilando, que eu levantava muito cedo. Aí eu cochilava e o doce pulava. Porque eu parava de mexer. Aí quando parava de mexer, o doce de goiaba é uma praga para fazer. Eu não gosto de fazer. O Valdo mesmo disse que vai fazer, mas eu não. Isso aí eu não faço. Aí eu cochilava ali. Só faltava cair dentro do tacho. Aí quando aquele pouquinho pulava assim, eu acordava. E agora eu não durmo mais. Aí começava a me enfergar o rosto. Começava a me enfergar o rosto. Ai meu Deus do céu. Mas aprendi, né? O importante é que eu aprendi. Será que alguém da família dos donos sinhás já assistiu algum vídeo seu? Deve ter assistido. Será? Acho que já. Eles vão dizer assim, nossa minha mãe era boazinha. Eu acho que assistia. Ave Maria. Minha mãe era bem boazinha. Mas deve ter tido tantas donos sinhás lá. Ah minha filha, teve muitas. E eu lembro que ainda tinha pior do que ela. Conversava com essas amiguinhas. Tinha pior. Tinha pior do que ela. Você tinha outras amigas que estavam na mesma situação que você? Tinha. Que estavam trabalhando na casa de patrão, mas era adotado. Mas era adotado. É, ela tinha. Que morava junto lá. Que morava junto. E às vezes nem saia assim. Toda festa ela me dava uma roupa. E as outras não. Tinha delas que nem roupa elas não davam. Uma roupa diferente? Uma roupa diferente. Ela me dava. E você guardava a roupa assim? Eu guardava. Era aquele tempo que... E ela era muito risa assim. Tinha que lavar muito bem lavado. Eu usava aquela guarnição. Guarnição? Guarnição. Não. Era um babador assim? Não. Uma camisolinha. Tipo uma camisolinha. Sei. Por dentro. E usava por debaixo da roupa. Por debaixo? É, por debaixo da roupa. Aquela guarniçãozinha. Pra que será que servia isso? E depois usava anágua, que chama de saiote. Nossa. Anágua. Depois usava aquilo ali tudo. Peraí. Eu me achei muito importante quando eu ganhei dela. O primeiro sutiã. Ah. Importante. Eu achei. Eu achei aquilo ali muito importante. Porque eu recebi aquele primeiro sutiã dela. Eu... Mas você já tinha peito? Você lembra? Já começou. Já. E aí... Eu achei o máximo. Eu achava o máximo aquele sutiã. Era a única roupa que eu gostava de usar. Mas os outros eu não gostava de usar. Mas ela fazia... Se eu fosse sair na porta e ela... Não sei como é que ela percebia... Que ela falava... Que ela disse assim... Você não está de... Não está pronta para sair. Eu disse assim... Mas... Estou assim... Aí ela pegava aqui e disse assim... Você viu que você... Ela só faltava me deixar pelada no meio da rua. Ela disse... Você viu que você não está? Aí suspendia. Faltava uma... Dita da guarnição. Aquele calor. Aquele calor. Não sabia aquilo, gente. Uma guarnição em Managua. Para quê? Para ficar bem vestida. Para não mostrar nada. Para não mostrar o corpo. Para não mostrar o corpo. Para não mostrar o corpo. Para não aparecer o corpo. Para não mostrar o corpo. Porque a guarnição era justa? Era bem justinha assim. Justinha. Para não ficar bem coisada. Então... Por debaixo daquela... Vestia tipo uma camisolinha com alça bem fininha. Tudo de rendinha. Ela fazia muito caprichado. Ela fazia? De madrasta. É. De madrasta. Ela mandava fazer. Aquilo ali muito bem feito. Que era aqui a... Mais fininha assim. Que nem a alça do sutiã. Mas toda de rendinha aqui. Era muito bem feito. Rendinha por aqui tudo. Vestia aquilo ali por debaixo da roupa. E depois vestia na água. Até que altura que era a saia? Na água? Não. A saia que você botava por cima da água. Então. Até a altura aqui. Tá. Mas e lá em baixo? Para ter que... Comprimento. Comprimento. Não. O comprimento era aqui assim ó. Ah. Na altura do joelho. É. Tanto a guarnição como a na água. E até o joelho. É. Às vezes se... Descesse para baixo um pouquinho. Ela já me xingava porque eu estava mostrando. Hummm. Tá louco viu. Tais louco. Mas eu era terrível. Às vezes eu disse assim. Não vou vestir. Oxe. Quando se agarra na porta da rua. Ela via que eu estava assim. Não sei como é que ela via. Acho que o meu corpinho ficava mostrando mesmo né. A roupa. Porque aquilo devia encher um pouco. É. Enchia. Enchia. Aí ela via que você estava mais murchinha. Mais murchinha. Daí mandava coisar. E aquilo ali tinha que lavar para ficar ao vinho e ao vinho. Mas engomava a saia? Engomava. Engomava. Afi Maria. Engomava. Aquilo ali tinha... A blusa também? Também. A coisa. Aquela guarniçãozinha que usavam de baixo. Aqui em São José eu só vi uma senhora usando isso aí. É coisa antiga né. É coisa muito antiga. A minha mãe usava anágua. Não sei nem se usa até hoje. Minha mãe usou também anágua. E a guarniçãozinha não. Ah eu não lembro dela falar disso não. Vou perguntar para ela. É. Ah não. Eu acho que anágua... A avó das meninas usa até hoje. Ah é? A avó das meninas usa até hoje. O pessoal mais velho usa isso. Aham. A avó das meninas. Tem anágua e a guarniçãozinha até hoje. Até ali quando morre tem que usar aquilo ali. Por debaixo do... É. Por debaixo da mortalha. É. Tem gente na roça que usa ainda. Aqui não. Mas na Bahia o pessoal usa. Não entendo muito bem para que serve não. Para cobrir o corpo Chico. Para não ver. Não ver. Porque se você está com uma saia. Que você vai passando ali na frente. Vai vendo que está só de calcinha. E com aquela roupa não via. Por causa da transparência. É. Por causa da transparência. Ou senão que enrosca a saia em algum lugar. Aí tem uma outra embaixo. Será que é isso? É. Não entendi. É não. É. Não era. Muitas vezes aquelas senhoras antigamente não vestiam a calcinha. Eu vestia aquela no ar. Eu ia te perguntar. Porque você falou. Porque aí ventila mais. Ventila mais. Você falou dessa camisolinha que punha por baixo. Mas você não falou da calcinha. Então. Mas eu usava. Eu usava. Eu usava. Ah você usava. Ela pedia para você usar? Eu pedia para usar. E não usasse para ver. Eu usava. Ah é? Usava sim. Mas era tudo que ela mandava fazer. Porque naquele tempo que eles mandava fazer tudo. Tudo de algodãozinho. Tudo de algodãozinho. Tudo de algodãozinho. Tudo de algodãozinho. Mas aí tinha elástico só na parte da cintura. Só na parte da cintura. E os fundos que era aquela largura de fundo. Sobrando né? Sobrando. Mas como que ela fazia para saber se você estava usando? Ela tinha que levantar né. Mas ela levantava. Ela era triste. Estou falando para você. Eu ia saindo assim. Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver como que está. Está bem vestida. Mostra. Eu tinha que mostrar viu. Para não apanhar. Meu Deus do céu. Como ela te chamava? Ahn? Ela te chamava. Como ela chamava? Alexandrina. Alexandrina. Então. Alexandrina vem aqui. Deixa eu ver como que está. Aí eu tinha que amostrar. Não tinha que amostrar? Tinha. Eu suspendia e amostrava. Porque senão ó. Pá. O tapão comia nas costas. Não. E os beliscão. Ela pegava isso aqui beliscado. Que é a marca da unha dela. Desse tamanho assim ficava. Quem fazia a unha dela? Quem fazia a unha dela? Ela tinha a manicura. Tinha? Uma mulher ia fazer em casa. Ela era tão chique que os médicos iam. Iam. Na casa dela? Na casa dela. Mas antigamente os médicos iam nas casas das pessoas. Iam, né? Era comum. E eu levava café, chá, tudo chique assim na bandeja ó. Pros médicos? Pros médicos. Com aqueles sequilhos que ela fazia. Mandava fazer aqueles sequilhos. Quando ela não aguentava fazer, ela comprava de outras pessoas. Que fazia. Uhum. Mas olha, era chique os médicos iam examinar ela lá. E examinar, cuidava de você também os médicos? Muito difícil. Porque eu acho que eu nem adoecia. É? Eu não adoecia. Não. Eu tomava muito chá. Ela mandava fazer muito chá. Ela não me dava café. De manhã cedo, eu não levantava com... Quando eu levantava, já levantava com um paninho na cabeça. Pra não tomar muita frieza. Parecia uma boneca, né? Uma boneca excomungada. A boneca de dona senhora. É a boneca de dona senhora. E levantava com aqueles paninhos assim ó. Tudo amarradinho na cabeça. Você já pensou, Alexandrina? Com oito, nove anos com os paninhos na cabeça. Mexendo fogão. Eu daria tudo pra estar lá pra fotografar e filmar o seu. Mas Alexandrina, isso que você disse que ela fazia, que você tinha que fazer, ela também fazia? Não, ela fazia, mas ela colocava eu pra fazer. Ela disse, não, você tem que aprender. Então você vai fazer. Ela ensinava a matar o frango. Matar o frango. Ela mandava matar o frango com dez anos. Ela mandava matar o frango. Você vai matar, porque você tem que aprender. Porque se você não aprender hoje, amanhã você pode ter uma casa e você não saber. não saber. E você vai apanhar do marido. Ela falava assim. Gente, que realidade que ela conhecia também. Se não soubesse fazer, apanhava do marido. Apanhava do marido, ó. Era já esperado, né? Já esperado. Já esperado. Olha só. Já esperado. Aí você tem que aprender a fazer. E eu fazia. Se não fizesse fazer. Mas... Mas foi bom. Eu obedicia muito a ela. E não obedecei isso. Não obedecei isso. Gente, esse negócio aí vai ficar preto já. Tem que ficar mais vermelhinho. Tem que ficar mais vermelhinho. Tá quase doce de cenoura já. É, mas ele vai ficar mais vermelhinho. Ó, já tá doce de cenoura e você quer que vire de beterraba. É, é. Vai ficar de beterraba. Isso aí num vidro, né? Fica bonito. Nossa, fica muito bonito. Uma luz batendo. Ela mandava. Ela... Isso aqui eu fazia muito pra dar pro... Ela fazia aqueles potinhos. Vai dar pro padre, não sei quem. Vai dar pro padre, não sei quem. Vai dar pro padre, não sei quem. Eu ia lá e levava. Ela adorava fazer isso. Mas você pode mandar pro padre também. Que? Pro padre Sertanejo. Pro padre Sertanejo. Pro padre Sertanejo eu mando. É o padre Alexandre. É Meixará seu, né? É Meixará meu, é. É. Você já viu o padre? Você nunca viu o padre Sertanejo? Eu acho que não. Eu já ouvi falar. Calboisaço com calça justa. Calça justa. Calça justa. Ela falou assim... Ele falou assim a semana passada que ele vai pra um lugar que vai levar véia de... De... Ele corte? De barra. De... De balão. De balão. De balão. Aí ele falou a semana passada e disse assim, olha... Na hora que o balão estiver subindo eu vou enfiar o dedo lá no buraquinho e vou derrubar as véias tudo de lá. Que horror! Mas é muito bonito ele. E a semana passada ele dançando. Ele dança demais. Ele... Ele falou assim que o povo... Uma mulher perguntou pra ele como que ele conseguia ser padre e locutor e outra coisa lá que ele também faz. Mas... Como que ele conseguia? Ele disse que consegue fazer isso tudo. Hum... E empresário, né? Que deve ser. Também, né? E ele ganha. Você precisa de ver o tanto de presente que ele ganha daquele povo. As mulheres vai lá, olha... Só presente. Só presente. Mas ele é muito bonito. Mas aqui tá ótimo. E o cravo? Você não esqueceu? Não, eu não esqueci. Não tá na hora de pôr. Não. Alexandrina, mostra os presentes. Eu quero ver que você ganhou os brindes. Ah, pera aí. Que eu vou mostrar. A carca já tá cara, depois eu vou pegar aquela carca. Ai, vida é dura. Ai, vida é dura. É muito dura. É muito dura. A vida é muito dura. Tô louca pra ver esses presentes. É muita coisa. Ai, eu quero ver. É muita coisa? É muita joia. Mas veio num pacote? Veio assim, tudo num saquinho. Olha. Ai, gente. Isso é uma canga? Não, amor. Ela vai pôr no cabelo. Ah, isso é um negócio de turbante. É. Pode usar também na saia. Pode usar. Pode usar assim, ó. Pôr uma saia branca, né? Aham. Também pode. Isso é um enfeite daí, né? É. Pode ser que nem cigano. Você já viu no candomblé também que eles usam em cima da saia, bota lenço? É. Bota aqui também. Aham. É. Quando eu era mais nova que ia pros carnaval, a gente usava assim, ó. Fazia disso aqui uma blusa e amarrava. Aí eu vi uma amiga minha ontem com uma camiseta e aí ela colocou isso aqui em cima e amarra. E fica como se fosse um enfeite assim, né? É, eu já vi. Se fosse uma da blusa... Ah, também. Eu vi também. É bom no calor, né? Que dá uma bafadinha, né? É, eu vi também. Dá uma bafada no calor, gente. Calor, depois a gente não é sem roupa. É muita coisa. Olha, gente. Que isso. Colar. Tudo ao vivo aí, mandou? Colar. Tudo que ela mandou. Gente, que lindo. É muito. Tem esse aqui. A Baiana se fica toda. Ó, a brisiga de cabelo. Ai, meu Deus. Esse daqui, acho que na hora que a gente tava coisando, saiu a pedra, mas eu vou colocar. Super bom dele, eu ponho quando as minhas coisas caem. Põe super bom dele e coloca. Olha esse, gente. Que coisa mais linda. Isso é um brinco? É. Olha o tamanho do brinco, gente. Ai, que lindo. Que foi usado no ano novo. No Natal no novo. Olha os anéis. Ai, Alexandrina. Olha, menina. Que belezinha. Que belezinha. Lobo, olha. Adoro essas coisas. Adoro. Oi. Um colar que é um terço. Tem um terço, gente. É. Tem outro ali. Olha esse brinco. Olha esse brinco. Olha esse brinco. Que lindo, Ale. Aqui, ó. É, olha. A dona Anadinha mandou pra mim. E ela falou assim que vai mandar mais. Será que ela trabalha com isso? Olha. Ai, que lindo. De estrela. Aqui, ó. E aqui ainda tem outro. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Aqui. Nossa, não acaba mais. Muita coisa. Ela mandou. Aqui é tozeira pra usar com esse colar. Com esse colar aqui. Ah, com esse aqui. É. E tem esse outro. Com cisne. Ai, que coisa linda. Pra usar com esse aqui, ó. Esse aqui. Da Nanadinha, né? Da Nanadinha. Aqui, ó. O brinco. Ó. E a pulseira. Esse é pra usar com esse, ó. Ai, é o conjunto. É o conjunto. É o conjunto. É o conjunto. Que lindo. Olha. Muito lindo. É. Esse é chique demais, cara. Gente, que coisa linda. Nossa. Adorei, viu? Tudo maravilhoso. Tudo lindo. É. Olha. Ah. Muito lindo. Chico. Ela adora pra essa criança. Não. Ganhar as crianças. Tem gente que não agradece. Mas eu agradeço muito. Com certeza. Até um. Nossa. Isso aqui foi de muito coração. Essas palavras que ela falou comigo no telefone. Nossa. A menininha. Ai, Jesus do céu. Isso aqui, ó. Agora. 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 Fazer que nem o. O padre. A semana passada. Quem? O padre? O padre. De novo o padre? É dele. A semana passada. Eu tava assistindo a missa no domingo. Então ele recebeu. Uma carta. Que ele disse que abriu a carta. E ficou. E ficou. Lendo, lendo, lendo. Então ele disse assim. Que se emocionou. Chorou bastante. De ver. Aquela carta que ele recebeu. De uma criança. Ah, de criança também. Daí ele disse. Aí. Na carta. Teve a carta. Mas foi muitas páginas. Assim. Que eu não sei como que ela. Como que escreveu aquele negócio. Era muitas páginas. Que ele suspendia uma. Suspendia a outra. Então. Assim no fundo da carta. Ela mandou um papelzinho. Que disse que era um cheque. Para ele. Para ele. De mil reais. Daí ele disse assim. Não é. Ele mostrou. Disse assim. Não é dinheiro. É mil reais. Mas eu preciso. Prefiro. Esse mil reais. Que veio em papel. São mil amigos. Que ele arrumou. Não é em dinheiro. É em amizade. Que ele conseguiu. E tudo. E todos os votos. Que ele recebe. De velho. De idoso. De tudo. De tudo. Ele recebe. Então. Ele disse. Que ele é muito feliz. Em receber. Muitos abraços. Não precisa ser mil reais. Em dinheiro. Mil reais. Em amizade. Não é bom isso. É o mais importante. Não é o mais importante. Ter mil amigos. De que às vezes. Ter mil reais. E não compra nada. Às vezes. Tá doente. Esse mil reais. Não dá para comprar remédio. Entendeu. A doente. Às vezes. Não dá para comprar remédio. Às vezes. Fica infeliz. Fica sozinho. Fica sozinho. E ele não. Ele tem mil amigos. Era isso que ele queria. Então. Para mim. Isso aqui. É a mesma coisa. Isso aqui. Olha. Não tem preço. É uma amizade que eu consegui. Através do Youtube. Assim. Uma coisa bonita. Dela mandar para mim. Né. Se preocupar. E mandar para mim. Então. Nossa mãe do céu. E a menina. Eu queria ter sido a babá dela. Ah. Que bonitinho. Eu queria. Ela disse. Eu quero. Eu quero. Ela disse que é para eu ir lá. Daí se. Que. Que ela vai vir aqui. Mas se ela não ir lá. Que é para eu ir lá. Se ela não vir aqui. Que é para eu ir lá. Mas eu digo assim. Vamos ver. Quem vai primeiro. Eu quero ir lá. É assim. Quem vai. É muito bom. Não vai. Quem vai. É muito bom. Fim. Foi. O que foi. Ok. Foi. 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 Obrigado por assistir